Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Hoje vamos falar do nosso novo patrocinador, né, Fá? Vamos falar sobre o italki. É um patrocinador, inclusive, que a gente gosta, né? Aqui é só patrocinador que a gente gosta, né? Pois é, se a gente não gosta do produto, não adianta que a gente não anuncia, não. E o italki foi testado e aprovado por mim. Deixa eu explicar o que é o italki. É um site onde você pode ter aulas particulares online de qualquer língua que você quiser. E a gente achou genial. E vocês, meus queridos do Canadá Diário, vão ter direito a uma promoção se clicarem aqui no link que está na descrição do vídeo. Mas vamos lá, Fá. O que é o italki? Deixa eu explicar o que é o italki e falar o porquê que eu gostei, como é que foi, como é que eu testei e aproveito. O italki é uma comunidade que envolve milhares de professores de línguas do mundo todo. Tanto a professora americana, o canadense, japonês, finlandês, tailandês, né? Esperanto! Tem! Tem até... É sério! Não vai saber pra quê que alguém vai querer prender esperanto, mas tem. É uma aula particular onde você conversa ao vivo com o professor que você escolher, da língua que você escolher, do país que você escolher. E no horário que você definir. Então você pode se tornar fluente em qualquer língua com a ajuda do italki. Na minha época de estudar inglês, eu estudei muito tempo, estudei em escola no Brasil. Então eu senti muito essa falta de conversar mesmo com alguém que falasse a língua, né? Faz diferença. Com native speakers, né? Quem nasceu no país e fala aquela língua desde criança. Então eu senti muita falta. E a gente sabe que isso faz toda a diferença. É verdade. Então, assim, deixa eu contar como foi o meu teste, né? Eu fui lá e eu primeiro precisava conhecer. Como além do inglês eu não falo nenhuma outra língua, eu falei, bom, é melhor eu testar com o inglês mesmo. Até pensei, né, em escolher um professor de espanhol. Eu falei pra Fabiana, minha querida, fala-se em espanhol. E é muito legal, porque você entra no site e aí ele te pergunta, né, que língua que você fala e que língua que você quer aprender, ou que língua que você tá aprendendo. Aí você põe lá e aí vai mostrar uma lista, né, gigantesca de professores. Então você pode ver o perfil de todos os professores, né? E o país onde eles moram, se você tá planejando ir pra Austrália, por exemplo, você pode escolher um professor australiano pra conversar com alguém que já tem o sotaque de lá. Você escolhe um canguru. Não. É o mesmo com qualquer outra língua. Aí eu escolhi uma professora, que era uma americana da Califórnia, que tava morando na China. Cada professor tem um videozinho rápido de introdução, então você pode clicar e ver um pouco, né, do professor explicando sobre ele mesmo. E aí você clica na grade de horários dele ali pra ver qual que é o horário disponível e marca a aula. E aí ela me chamou online e a gente começou a bater um papo e aí eu contei pra ela o porquê que eu tava fazendo isso, foi muito legal. Mas eu vi a praticidade, né, é muito prático e é muito conveniente, porque você escolhe o seu horário. Se aquele professor não pode no horário que você quer, você tem uma infinidade de outros professores pra escolher, né? Então sempre vai ter alguém naquele horário que você precisa pra te dar aula. Obviamente, se você escolher uma língua mais popular, como o inglês, por exemplo, você vai ter uma infinidade mesmo de opções. Sim. E além disso, como é uma aula particular, ela pode ser customizada pra tua necessidade. É. E você pode trocar de professor também. Você tenta o primeiro, se você não gostar, vai com o outro, até achar um que o santo bata, né? É. Mas é muito legal. Tem vários pontos positivos. A conveniência, praticidade, você não precisa sair de casa, pode ser no horário que você quiser, se você quiser estar de pijama, não precisa pegar ônibus, não precisa ir de carro, não precisa receber um professor dentro da sua casa, né? Porque o contato humano é o mesmo e faz toda a diferença. É verdade. Mas vamos falar pro pessoal do preço. E aí? Eu acho que o preço é muito bom, principalmente quando a gente compara com o preço das escolas de línguas, que a gente sabe que é uma coisa cara. E como não tem escola, também acaba não tendo intermediário ali. É você e o professor, né? É, eu ainda acho que eu vou começar a fazer italiano. Olha só! Eu sempre quis aprender italiano. Revelações aqui. Não é, deixa eu falar. Principessa! Faz uns 20 anos, eu lembro que meu pai comprou um livro, que era assim, como aprender italiano. Olha! E aí a gente começou a tentar estudar, né? Só lendo ali, não tinha esse tipo de coisa de aula online, né? Mas não adianta, não é a mesma coisa que você falar com um nativo, né? E se você não fala nada da língua, você também pode fazer aula, né? Você perguntou para a sua professora lá como é que funciona e ela falou que existe essa possibilidade, né? Os professores são profissionais mesmo. Então tem muita gente lá que não fala uma língua só, né? Fala a língua nativa, mas também fala outras línguas. Então é fácil você encontrar alguém que fale também a sua língua. A qualquer nível de fluência daquela língua, você vai encontrar um professor específico. Isso. Muito bacana. E muito mais fácil, né? Porque assim, geralmente, no Brasil, principalmente, a gente quer aprender inglês. Mas se você quer aprender uma língua diferente, é muito mais difícil você encontrar... Então, vocês que estão assistindo o Canadá Diário, vocês estão em dúvida entre o inglês e o francês, francês também é uma possibilidade boa também lá. Tem, claro. Tem para todos os gostos. Muito bom. Lembrando, novamente, que você clicando na descrição aqui do vídeo, fechando a primeira aula, você vai ter direito a uma segunda aula grátis. Mas só adianta se você clicar nesse link que está na descrição do vídeo. Tem que ser... O primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, você clica lá, na primeira aula que você fechar, você vai ter direito a uma segunda aula grátis. E é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa dica. Comentem a experiência de vocês com o Italki. A Fabiana gostou muito da experiência. Eu gostei muito. Eu achei bem legal. Gostaram do vídeo? Dá um joinha, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu e até a próxima. Tchau, até mais. Música 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 Música